Eis-me aqui, passa-se em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Amados irmãos e irmãs, que alegria de nos aqui mais uma vez conosco em nosso canal Seja bem-vindo, seja bem-vinda Hoje, 19 de março, dia de festa, dia de graça para todos nós, para toda a igreja Celebramos nosso Pai São José, Padre Olímpico da Igreja e Pai dos Carmeditas Que grande alegria para nós, ter esse grande homem como modelo E também a nossa frente nos conduzindo nesse caminho de santidade Agora você poderia estar se perguntando, ou já se perguntou alguma vez Quem é São José ou quem foi São José? Um detalhe importante, não temos uma biografia sobre São José Não temos informações detalhadas E as informações que nós temos, nós podemos colher na Sagrada Escritura Sobre a figura de José E nós podemos definir São José em poucas palavras, mas numa série também de virtudes Vamos colher três aqui, que nós podemos ter em base àquilo que diz a Sagrada Escritura São José era um homem justo São José era um homem zeloso E São José era um homem humilde Vamos lá! Zeloso, humilde e justo São José é um homem zeloso O que isso quer dizer? O zelo nós podemos observar quando São José assume a paternidade de Jesus José assume para si, mesmo não sendo pai biológico, mas assume para si a paternidade do menino Jesus E aqui está o zelo O zelo se trata também não só no assumir, mas também depois na preocupação em educar o menino Em cuidar o menino, como eu disse, nós não temos informações de como essa educação aconteceu Mas nós podemos entender que São José, ao ter assumido Jesus, com certeza dedicou ali todo carinho, todo amor, todo cuidado para que o menino crescesse e tivesse também o que era necessário, o que era essencial para o seu caminho Depois nós dizíamos que São José era um homem humilde Humildade em que sentido? São José quase não aparece Claro, os autores poderiam muito bem denominar Mas nesse pequeno gesto, e como nós sabemos que a Sagrada Escritura é um livro inspirado, com certeza ali só permanecem as informações que Deus queria que nós soubéssemos São José não é tanto nomeado, porque a própria vida de José é uma vida discreta A vida de José é uma vida que fala na simplicidade E o gesto que mais fala, o gesto que mais nos ensina é o fato de José ter acolhido o menino José que se submete também, não só no fato de acolher, mas se submete à vontade de vida Esse aqui é um dado fundamental para nós Submissão, obediência E essa submissão, ela vai ligar com a terceira virtude que nós falamos A justiça José se tornou um homem justo Em que sentido? Poderia ter repudiado a Virgem Maria Poderia ter dito não diante de um projeto tão grandioso Que nem mesmo ele, naquele momento, estava compreendendo Mas ele assumiu, ele abraça E não faz aquilo que ele tinha pensado Mas ouve a voz de Deus através do anjo, um sonho E corresponde a esse resílio Corresponde a essa vontade e leva Maria Junto com Jesus, que estava no seu ventre Caminhando pela noite, caminhando pelas ruas de Nazaré E foge para o Egito, para que o menino não fosse morto Ali José entende qual era o projeto de Deus para sempre Essas três virtudes nós também podemos acolher para nós A justiça em que sentido? São José nos ensina Nós temos escolhas corretas? Fazemos e escolhemos aquilo que é o essencial para nós? Ou quando precisamos nos relacionar com o outro Ou oferecer algo para o outro Nós damos a medida justa? Ou nós somos aqueles que paramos com a mesma moeda? Somos aqueles que fazemos a diferença? Ou simplesmente agimos como todos os outros agem? Aqui está a virtude da justiça e é essa virtude que nós precisamos aprender Precisamos fazer a diferença E ser diferente não é ser esquisito, não é ser estranho Ser diferente é ser primeiro você mesmo Ser diferente é ser livre Agir com liberdade Nada mecânico, nada condicionado Mas agir com liberdade E a liberdade, como nós sabemos, ela vem de dentro para fora E vindo de dentro para fora, ela vai nos formando Plasmando a nossa vida Para que nos tornemos aquilo que precisamos ser A segunda virtude, a humildade Será que nós nos colocamos sempre acima dos outros? Temos a capacidade também de reconhecermos que nós erramos Que nós somos frágeis, que nós somos limitados Ou sempre queremos beber de máscaras Sempre colocamos um pano por cima das nossas situações Para que ninguém as veja Ou fazemos de conta que estamos vivendo Que somos tal coisa e nós não somos de fato E nos escondemos Fazemos imagem de boas pessoas Queremos fazer publicidade daquilo que nós somos Será que estamos agindo assim? Ou será que estamos agindo com coerência? Com transparência, vamos assim dizer? Permitimos que os outros nos conheçam como somos de fato? Ou vivemos, como eu disse, nos escondendo por detrás De pessoas, de situações Não façamos de conta que estamos vivendo Sejamos de fato Sejamos homens e mulheres coerentes Sejamos pessoas de fé e de fé madura De fé coerente Pessoas determinadas no segmento E por fim, o zedo O zedo nós podemos ligar também com profeta Elias Que dizia O zedo por tua casa me consome José nos ensina a virtude do zedo Tudo aquilo que nós fazemos Nós fazemos com amor Ou fazemos com aquela cara de maracujá Estragado Com preguiça Com desânimo Sem vontade O zedo é quando nós aplicamos todo o nosso potencial Quando nós aplicamos todo o nosso amor Em uma determinada realidade que precisamos fazer E o zedo principalmente Ele está ligado também Seja com a vida física Naquilo que nós fazemos Está ligado com o teu trabalho Com os teus estudos Com aquilo que você lembra no dia a dia No teu relacionamento com teu namorado Que você que namora No teu relacionamento com o meu esposo Com o meu esposo No relacionamento com os amigos Na empresa Enfim Em todos os lugares Nós devemos aplicar esse zelo Fazer como deve ser feito Se na vida prática No dia a dia Devemos ter esse zelo Muito mais na vida espiritual Para Deus Não deve ser feito o melhor Para Deus Deve ser o perfeito O perfeito Como os jovens sempre dizem Deve ser top O melhor O perfeito Para Deus Na nossa vida de oração No nosso caminho de fé No nosso serviço a Ele Você que canta Toca Ou exerce Ou que é outra pastoral Enfim Para Deus deve ser feito o melhor E sem murmuração Porque quando a gente murmura Nós perdemos a verdude E José Vemos ensinar-nos Por isso Tomemos Este glorioso santo Este grandioso santo Como intercessor Como modelo Como padroeiro Nosso caminho de fé E Santa Teresa de Jesus Entendendo essa realidade Sabendo que São José Poderia muito bem Se tornar esse modelo Assume São José Como seu pai Como seu padroeiro E propaga essa devoção Até mesmo Dentro da própria Ordem do carbo E olha só O que Santa Teresa diz No livro da vida Que a sua bibliografia Tomei por advogado e Senhor O glorioso São José E muito me encomendei a ele Claramente vi que Dessa necessidade Como de outras maiores referentes A honra e a perda da alma Este pai e Senhor Salvou-me com maior lucro Do que eu sabia pedir Não me recordo De ter suplicado graça Que tenha deixado de obter Coisa admirável São os grandes favores Que Deus me tem feito Por intermédio Desse bem-aventurado santo E os perigos De que tem livrado Tanto do corpo Como da alma A outros santos Parece o Senhor Ter dado graça Para socorrer Em determinada necessidade Ao glorioso São José Tenho a experiência De que socorre Em todas O Senhor quer dar A entender com isso Como ele foi Submíncio na terra Onde São José Como pai adotivo O podia mandar Assim no céu Continuar a atender A todos os seus pedidos Por experiência O mesmo viram Outras pessoas A quem eu aconselhava Encomendar-se a ele A todos Quisera persuadir Que fossem devotos Desse glorioso santo Pela experiência Que vem de quantos bens Alcança de Deus De alguns anos Para cá No dia de sua festa Sempre lhe peço Algum favor especial Nunca deixei De ser atendida Santa Teresa Nos mostra Quanto grandiosa E poderosa É a intercessão Desse grandioso homem Desse grandioso santo No caminho de fé No caminho espiritual E principalmente São José Nos ensina A confiança Na providência E por isso Ele é conhecido Como o pai Da divina providência O homem providente Aquele homem A quem nós recorremos Aquele providente Que conhece As necessidades Dos seus filhos E concede Segundo a necessidade De cada um Por isso Santa Teresa Nos diz E nos ensina Que devemos Sem decorrer A São José Em todas As nossas necessidades Sejam elas Materiais Que espirituais Porque Essa é a vontade De Deus Que vivamos bem Que sejamos felizes Que sejamos homens E mulheres Realizados Em nosso caminho Por isso No dia de hoje Tomemos Este glorioso homem Este glorioso santo Como padroeiro Das nossas vidas Como exemplo Das nossas almas Para nos ensinar Cada vez mais A crescermos No caminho de fé E para encerrarmos Eu convido você A rezar conosco Nesse momento Consagrando a nossa vida O nosso caminho de fé A esse glorioso Senhor Juntos Você pode rezar No silêncio do teu coração Fecha os teus olhos E se coloca na presença de Deus Por intercessão De nosso Pai São José E nesse dia Confiamos a Ele Todas as intenções Do nosso coração São José Alegras Louvamos Teu exemplo De doação paternal Ao nosso amado Jesus Homem da obediência E do silêncio Ensinar-nos Por teu exemplo A colocarmos Nossa confiança Nas mãos Do Pai Celestial Não nos desamparai Nas quedas E assim Como não deixaste Jesus abandonado Caminhai conosco Intercedendo a Deus Por nós Nas angústias Ouvimos Nos perigos Defendemos Na dor Fortificai-nos Na testreza Dai-nos esperança Nas tempestades Acalmar-nos Castíssimo Pela sua intercessão Se você não é inscrito Se inscreva Aqui em nosso canal Açoe o sininho Para receber as notificações Dos vídeos Que vão sendo produzidos E vão chegar para você Deixe o seu comentário E vamos claro Compartimento O nosso caminho de fé E não deixe de baixar também Nosso aplicativo Oração Play O aplicativo de ação Dos carmenitas Mensageiros Do Espírito Santo Deus te abençoe Em um ótimo prosseguimento Do teu caminho